Divisão de hoje! E aí galera do canal Alas dos Santos, bora para mais um vídeo, Ramon e Horst quebrando tudo na academia, esse vídeo é do canal da Max Titânia, bora ver como é que tá, se inscreve no canal para a gente bater no nosso método de mil inscritos e monetizar esse canal, deixa o like e bora pra cima. Salve, salve meus amigos da Max Titânia, Max Titânia? Max Titânia. Estamos aqui, Horstner House, querida academia, para fazer o nosso primeiro treino da semana, treino de peito, dar aquela moída nesse menino rumo ao raio. Tá recebendo pics também? Não, não, me quero, tá tranquilo rapaziada. Deixa que esse aqui é pro minha clã também. É, isso aqui é fácil, vamos amassar eles, isso daqui pode deixar na minha conta. É, essa semaninha temos o seu Pachi, né? O seu Pachi foi fazer uma viagem, cinco semanas para o Arno de Clássico do Raio, fez o jejum, 108 em jejum, treino de peito hoje, cinco semanas, treino com cargas, primeiro treino de peito, como o Pachi pediu, treino com cargas, então é isso, mais séries com mais cargas, vamos que vamos. Nesse treino com cargas, a gente vai começar aquecendo bastante, como é o primeiro exercício multiarticular, que a gente vai fazer no supino inclinado com halter, vamos começar aquecendo bastante, um peso mais leve, fazer 20, 25 repetições na primeira repetição, aumentar um pouquinho, fazer umas 15 repetições, aumentar mais um pouquinho, fazer mais umas 10 repetições, e aí sim, colocar a carga, porque isso vai ajudar já a irrigar a musculatura e principalmente lubrificar as articulações, né? A gente tem que ter total cuidado. Isso daí previne muita lesão, os caras chegam, já querem ter sentido lá no supino e danes, os caras são atletas profissionais e aquece antes, né? Faz séries de aquecimento para ativar os músculos. Sou Zoriuda, aprende com os caras, sou Zoriuda. Faltando cinco irmãs da competição, olha o bichão como é que tá. Ó, já na hora que ele chegou, eu já dei aquele abraço, já tá mais seco dos gramados. Faltando cinco irmãs da competição, olha o bichão como é que tá, um ponto que eu acho bem legal, nessas três séries de aquecimento que eu falei pra vocês, é que nas duas primeiras, a gente faz de um jeito mais explosivo, justamente pra irrigar mais. Já na terceira, que é com um pouquinho mais de carga, de aquecimento, a gente vai fazer bem conectado, bem slow, pra dar aquela conexão mente-músculo, né? Pra hora que a gente for na asa do de trabalho, a gente tá totalmente conectado. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Uma, uma, duas, três. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 agora, olha o Pain Personally. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer pelo menos uma de entrada, né? No primeiro eu tive aquelas duas de aquecimento e tal. Mas a gente vai fazer sempre uma de entrada pra conectar o movimento. Aqui ó, a gente botou essa trava pra fazer esse exercício sem a força elástica. Então é um exercício muito seguro que dá pra gente trabalhar umas cargas legais e a gente tira essa força elástica do músculo. Então a gente é obrigado a fazer o torque total aqui ó, a carga tá do zero. Se eu não me engano foi na máquina dessa que o estromo se machucou. A força elástica do músculo. Ou seja, isso que a gente tá colocando já nos últimos treinos, né? Junto com o Pacho. A gente tem gostado bastante. Traz uma segurança da hora, tá ligado? Pra fazer um exercício. O problema dessa máquina nas academias de quebrada é que você tá lá fazendo. Aí isso dá a falha. Aí você fica que nem um otário, que nem um louco procurando o buraco certo pra travar essa porcaria e não acha. E aí você fica lá morrendo, se não tiver ninguém pra te ajudar, ou se você não conseguir achar, é horrível. Pelo jeito essa daí do Royce tá bem mais elaborada do que a maioria das academias. Tá bom. Aqui, Royce. A gente tem que fazer um exercício. Tá afim de começar 2023 ganhando uma graninha extra? Então essa novidade da Netflix pode te ajudar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Começou a rir. Vamos, vamos. Mais três pelo menos. Vamos. Três no de Mister Olympia. Mãe, 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 mãe. Que peso. Tua vinha é melhor não. Hum. Tua vinha é melhor não. 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 Quatro, sete, sete, sete... Aqui. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando! estoardinha pegou, hein? Ideia de Jirico chamada. Ah, que vontade de... Crushing horse, explodiu. Nós estamos perdendo o seu avatar de horse. Calma, calma, tá chegando. O modo horse vai ser ativado em breve. Só o que, uma semana? Uma semana para o modo horse ser ativado. Ai, meu Deus. O que eu foco tudo nessa história sou eu, mano. Nossa, esse tiro, f***. O que você botar pelo? Duas. Não tem nenhum segredinho, né, mano? Esse não. Tá fazendo um cross bem baixo, né, gente? Acho que fica um passinho só para frente da trave. Encaixa as escapas com o peixe bem estufado e encaixa embaixo. Não deixa voltar muito para o ombro não fazer assim. Esmaga. 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 . 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 O que é isso? Vamos! 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 Espera lá, que pode falar! E o Ramon que falou em um podcast que eu vi dele, acho que foi com o Rafinha Bassi, que o sonho dele era ser amigo do Royce. Ele sonhou uma vez estar na casa do Royce e tudo mais, e hoje em dia os caras são do mesmo time, são praticamente irmãos, treinam juntos. Você vê, né? As coisas primeiro começam na mente, pra depois estar na realidade. Vamos! Eu aqui assistindo na verdade. Não era pra entrar falha, mas dessa vez foi. Vamos! E era só estímulo, tá? Eu não acreditava nisso, eu sempre achei que isso era uma enrolada do caralho. Via meus amigos fazendo isso, enquanto o Victor que tá ali... ... Aquela maquininha de elevação que devia ter em toda academia. Muito top essa máquina. Não é aquela mesma da Eronberg, mas ajuda pra caramba. ... 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 A última foi o último Treino de peito com estímulo em ombro Hoje não foi só estímulo, foi uma amassada no ombro De verdade Vamos treinar pose, né? Vamos na passanha de pose treinar Serve de cardio também 5 semanas para o raio Naquele modelo Tirando o sauro rex Tamo junto, acompanha galera Próximo vídeo aí Vamos chegar nas poses Prazer uma atualização bacana pra vocês Vamos que vamos Que não se inscreva no canal Se inscreve, curte, comente e compartilha Cupom horse, cupom dino E é nóis É isso galera Segue a preparação do Ramon Continua aí na pegada Com a qualidade absurda já O horse ainda tá no TPC O treinador dele, o Milos Pediu pra ele fazer esse TPC Ficar essa cotinha aí Natural Mas logo logo ele vai estar na pegada também Pra poder competir Acredito que esse ano ele já Já volte às competições É isso galera Se inscreve no canal Pra gente botar nessa meta de mil inscritos Deixa o like E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima